O homem atropelado na madrugada de domingo na avenida Litorânea é Zé Lindo Rodrigues da Rosa, de 48 anos. Ele era de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas era natural de pato no Paraná, pato branco no Paraná. Estava passeando na nossa cidade, segundo as informações estava sozinho. Tanto é que uma filha dele chegou de São Paulo para reconhecer o corpo e fazer todo o procedimento para o translado para o estado dele de origem. Nós vamos aguardar os laudos do IML e do ICRIM para que possamos, ao final, fazer o relatório final, concluindo a investigação. O condutor do veículo também foi identificado. Luan Medonça Gomes, de 21 anos, se apresentou na última terça-feira na Delegacia de Acidentes de Trânsito para prestar depoimento. Estou acompanhado do advogado, foi tomado seu interrogatório por parte do delegado que preside o feito na Delegacia de Acidentes de Trânsito. Ele relatou ainda que estava numa velocidade entre 70 a 80 km por hora e que é recém-habilitado, porém, teve a carteira provisória furtada. Por ter bons antecedentes criminais e ter procurado a polícia, fica em liberdade até a conclusão do inquérito. O veículo continua apreendido. A polícia vai apurar ainda o laudo médico do corpo da vítima, que pode ter morrido por traumatismo craniano. Com o turista, sobe para seis o número de pessoas mortas, vítimas de acidentes de trânsito em São Luís. Os casos na Avenida Litorânea estão cada vez mais comuns. O pessoal passa numa certa velocidade que acha que aqui não fosse passar nenhum pedrestre, entendeu? Aqui é bastante movimentado, né? E às vezes tem bastante cliente que termina aqui de lanchar a sua refeição, e aí o carro está do outro lado e tem que atravessar. E aí